Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Hepatite misteriosa chega na América Latina. Infelizmente a hepatite aguda grave de origem desconhecida continua se espalhando pelo mundo, a bola da vez foi a Argentina, que registrou seu primeiro caso nesta quinta-feira, 5 de maio. De acordo com as autoridades de saúde do país, a doença foi identificada em um garoto de 8 anos, no Hospital das Crianças, localizada na cidade de Rosário, Santa Fé. Com isso o país se tornou o primeiro caso notificado na América Latina. E o mistério permanece, pois desde seu surgimento em países europeus, ainda não foi descoberta a origem da infecção, que está afligindo as crianças ao redor do mundo, sendo que em determinados casos está havendo a necessidade de realizar transplante de fígado, quando o pior não acontece, e a criança chega a óbito. Os casos contados até o dia 3 de maio atingem mais de 200, espalhados por 20 países, de acordo com dados passados pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Sendo que os casos registrados até o momento estão concentrados em sua maioria, no Reino Unido, que até o dia 25 de abril já havia notificado 145 ocorrências, afligindo principalmente crianças de até 5 anos de idade, de acordo com dados passados pelo governo. No continente americano, o único país que havia sido atingido, era os Estados Unidos, que até o dia 18 de abril, registrava 9 casos em crianças, na faixa etária compreendida entre 1 a 6 anos de idade. Por enquanto, o Brasil não teve nenhum caso registrado. Até o momento, segundo dados passados pelas autoridades, houve o falecimento de 4 crianças, uma no Reino Unido, e outras 3 na Indonésia, devido a essa hepatite misteriosa. O governo dos Estados Unidos investiga um óbito, para saber se foi ocasionado da mesma doença. Outro dado importante a se destacar, que embora a doença atinja pacientes de até 16 anos, a grande concentração de casos está compreendida entre a faixa de 2 a 5 anos de idade. Exames devem ser realizados em caso de suspeita da doença, recomenda-se fazer testes sanguíneos, de soro, urina, fezes, amostras respiratórias e, caso necessário, fazer uma biópsia hepática, bem como realizar a caracterização adicional do vírus e seu sequenciamento. Até o momento, os pesquisadores estão acreditando como agente causador dessa hepatite misteriosa, o adenovírus, que tem seu meio de transmissão através de contato, ou pelo ar. Entretanto, essa hipótese ventilada não consegue explicar de forma concreta a gravidade do quadro clínico. As autoridades reforçam que medidas de prevenção para o adenovírus e outras possíveis infecções podem ser adotadas, como lavar as mãos de forma regular e manter a higiene respiratória. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.